Pedro Gabriel, há 20 horas. Papi Clash, não fica triste. É normal não saber ser bom no PvP. Você nunca fez PvP direito. Mas tem uma dica. Pega a raça humano V4. Você vai ficar muito poderoso. E vai levar os inimigos hit-kill em apenas um combo. Pega e confia na Cal. Quem gosta do Papi Clash, deixa o like. Coração vermelho. 101 pessoas gostam de mim. Meu muito obrigado. Só quem quer pegar uma fruta do leopardo no próximo giro, deixa o like. E vem comigo, neném. Olá, pessoal. Olha só. Papi Clash está trajado. Papi Clash está no estilo Clarobem. Com os diamantes que custam mais de 1.100. Vamos começar girando a raça. Porque eu irei fazer o que o nosso inscrito Pedro Gabriel disse para mim fazer. Veio a anjo. A raça V4 anjo eu ainda não tenho completa com todas as engrenagens. Eu tinha que ter, igual a Gol, que eu também não tenho. Não, mais 3.000 fragmentos. E veio a V4 no Sharkman. Por favor, humano. Humano. Muita alegria. O nosso dia só começa quando eu giro uma fruta. Por que eu não estou usando o meu casaco do Barba Negra? Nós temos que estar usando no estilo Dali. E é claro que também temos que estar equipado com a Coco. A espada do boss mais forte do mundo 2. Que eu ainda não upei a maestria. Mas que vergonha. Faz algum tempo que eu tento encontrar o Cat. E eu não encontro ele em nenhum lugar. Frutinha. Fruta da gravidade. Peguei ela no giro agora. Por isso eu sempre digo para vocês. Quem deixa o like no vídeo, pega uma fruta mística. Vamos armazenar. Porque se eu não me engano, eu não tenho nenhuma fruta da gravidade. Ou se eu tinha, eu só tinha uma. Entendeu? Vamos ver. Nós não tinha nenhuma. Agora nós tem. No estilo Dali. Porque se tu não Dali, dá licença. Eu dei uma fruta do leopardo para o meu irmão. E só de raiva eu comi uma fruta do leopardo. Isso me deixou maluco. Porque eu me arrependi. Eu preciso encontrar o Cat. Para duas coisas. A primeira, pegar a bounty dele. Porque vocês sabem, né? Eu tive que passar muito trabalho para pegar a proteção da mandíbula. Quando veio na missão que era para mim eliminar o Cat, ele sumiu. Então ele me paga. Mundo 3. Aqui vamos nós. Cheguei. E olha só quem eu encontro. O português de Portugal. Olá, capitão. E aí? Há quanto tempo que eu não vejo você, meu amigo? Andavas por onde? Vazia de onde estava. Que missão mesmo que eu te dei que eu não me lembro? São tantos tripulantes. Consegui muitos guiados. E você conseguiu? Sim, dois milhões de maio. Agora você consegue girar uma fruta? Consegui, capitão. Mas antes de você girar uma fruta, eu quero te mostrar a fruta que eu acabei de pegar no giro lá no Mundo 2. Foi essa fruta aqui, ó. Oh, que fruta é essa, capitão? Essa é a fruta da gravidade, meu amigo. Ela é boa. Então, ela faz as coisas voarem, mas ela não vem ao caso agora. O que vem ao caso é que eu tenho outra missão pra te dar. Qual seria a missão? A missão é encontrar o Cat. Eu tô atrás dele, eu quero trocar uma ideia com ele, assim, na paz. Sim, capitão. Beleza. Você tem alguma ideia? Você viu ele em algum lugar? Irei no procurado. Eu vou te esperar aqui. Ai, ai. Que demora do Cat. Eu já vou até deixar a minha capa do Barba Negra equipada. Ela é um item muito ostentação fora do normal. E é claro que eu vou também equipar a minha Yoru V3. Que é considerada um dos itens mais raros do jogo. Ai. Nós estamos como? Nós estamos no estilo Claro o Bem. Que demora. Capitão, capitão, capitão. Você encontrou? Você está com a fruta do portal equipada, meu bom amigo? Tô, capitão. Então me leve lá. Vai. Aonde ele está? Num cogumelo vermelho. Num cogumelo vermelho? Sim, capitão. Sim, venha comigo. Aqui. Acho que estou avistando ele. E não é que ele está num cogumelo vermelho mesmo? Muito obrigado, meu amigo Lost. Ele está aqui em cima. Acha que se esconde? Vou chegar na cautela. Cat? O que você estava fazendo aqui, meu grande amigo? Ah, capitão. Eu estava, capitão, melhorando essa bela espada aqui que eu consegui. Hum... Você se lembra da última missão que você estava participando comigo? Quando apareceu no NPC que eu precisava levar um tal de... Geleia. No caso, você? Sim, capitão. Eu me lembro. Então, você sabe que aquela missão, eu estava completando ela para conseguir um item. E não vai me perguntar se eu consegui ele? Sim, eu consegui. Isso responde a sua pergunta? Sim, eu consegui, capitão. Eu te perdoo, tá? Eu te perdoo, Cat. Vem aqui, pertinho de mim. Eu quero conversar contigo como leopardo. De leopardo para gato. Ai, capitão. Não. Não quis me dar a bount e agora me deu, bebê. Lost, você gostou do que você viu? Amai, capitão. Amai. É nóis, meu bom amigo português de Portugal. Você acha que o Cat é uma pessoa confiável? Não sei dizer, capitão. Não sei dizer. É isso mesmo. Um pinguim sempre é leal. Um pinguim sempre fica com a mesma fêmea para o resto da vida. Isso mostra lealdade. Como eu estou usando a máscara de um galo e você é pinguim. Olha isso. Olha só. Que lealdade. Faz de novo o símbolo da contingência. Vai. Ihuuu. Um pinguim leal. Diferente de você, Cat. Nossa, capitão. Por que o Osinha fez isso comigo? Perdi 35k de bount. 35k de bount? Sim, capitão. Foi pouco. Foi pouco. Você quer que eu te perdoe, Cat? Sim, capitão. Para mostrar minha lealdade, capitão, mais uma vez, capitão. Eu vou te ajudar a pegar a raça humano V4. Como ele sabe que eu estou atrás da raça humano V4? Esse Cat cada vez mais me deixa muito desconfiado. Ele sabe de tudo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham dele. Ai, ai. Mas antes me responda uma coisa, Cat. Por que você é assim tão fissurado na bount? Capitão, eu quero pegar 30 milhões de bount, capitão. A quantidade máxima de bount do jogo. E quando você pegar essa bount, o que você vai ganhar em troca? Títulos, capitão. Vou ganhar títulos. Então, para você ficar de boa na lagoa, eu deixo você tentar pegar a bount do nosso amigo pinguim aqui. Claro, capitão. Boa sorte. Posso? Oxe. Eita! Boa, meu amigo pinguim! Já chega, pessoal. Já chega. Já chega, pessoal. Eu não acredito, Cat. Eu te dei uma ordem direta para você parar, Cat. Capitão, não adianta de nada, capitão. A gente já estava 3 barra 3. Falta 21 horas para liberar, para pegar o bount um do outro de novo. Isso é verdade o que ele falou, Lost? Sim, capitão. Você se acha melhor que ele, Lost? Sim. Qual que é o seu item mais raro, Lost? A uro. Eu tenho a minha em ouro na V4. Mas, Cat, eu irei te perdoar com uma condição. Condição, nunca mais me decepcione desta maneira. Tá bom, capitão. Nunca mais. Mas, capitão, depois dessa lua, capitão, vai ser a lua cheia. Por que o senhor não já vai trocando a sua raça de uma vez? Se você não percebeu, eu já estou na raça humano. Nossa, capitão, agora que eu fui perceber. Eu estou pronto para fazer o trial. Então, capitão, depois dessa próxima lua, será lua cheia. Para vocês, vai ser rápido. Para mim, irá demorar um pouco. Quando a lua tocar no céu, eu volto. Espero que o trial humano não seja tão difícil de completar. Eu tive uma brilhante ideia. Estou aqui para acessar o cofre da tripulação e mandar Robux para fazer a baguncinha. Aqui, conseguimos ver que eu já posso sacar 4.200 Robux. E tem 11.600 em espera. E para sacar é muito fácil. É só vir aqui em pagamento único, adicionar beneficiário, que no caso sou eu mesmo. No estilo dali, clico em ok. E seleciono aqui 4.201 Robux. E vai subir a quantidade de Robux para 4.300. E o que eu irei fazer agora? Nada mais, nada menos que ativar todos os bosses. Para pegar os itens que eu ainda não tenho, enquanto ainda não é lua cheia. Vocês escutaram, pessoal? Eu acabei de ativar os boss. Capitão, tem uma espada, Capitão. Se o senhor consegue ir matando um boss que fica nessa ilha mesmo. Essa é a espada bem aqui, olha. Que da hora. Ela se chama Cavander. Me leve até lá. Será que eu vou conseguir pegar mais algum item raro? Essa espada é considerada rara, Cat? Não muito, Capitão. Mas o boss que dropela, Capitão, é considerado um dos boss mais fortes do CA3. Hum, interessante. Ele fica aqui dentro? Eu acho que eu já eliminei esse boss uma vez e eu não peguei essa espada. Olha só, o naipe do boss. Parece que é parente do Frog. Feita, Eliade. Quanto de HP esse boss tem? Ele tem duas vidas, Capitão. Lembro o Hippie Indra. Eu gosto tanto da fruta do leopardo, mas um problema dela é que ela joga os boss ou os players muito pra longe. Isso acaba dificultando um pouco. Eu acho que eu vou equipar a minha fruta Rambo. Faz bastante tempo que eu não uso ela. E ela já tá toda despertada. Eita, que skill dele foi essa? Deixei ele com delay. Ele ainda tá na primeira vida. Nossa! Uma Buda permanente? Mas é muito Robux. Se eu não me engano, Capitão, é 1.650. O Lostzinho tá quase caindo. Protejam ele, meus amigos. Ele foi. O boss é tão poderoso que levou o nosso amigo Lostzinho. Ou era você que tava dando dano nele, Cat? Não, a gente tá ligado. Ele ainda tá na primeira vida, é? Não, tá na segunda. Que boss forte! A minha raça humano. Eu nem tinha ativado ela ainda. Jinkidama! Eu também vou. Nossa, como que ele ficou assim tão poderoso do nada? Quase que eu fui de base. Nossa, eu dropei a espada de novo. E eu não peguei. Que tristeza. Upei muita maestria da minha fruta do relâmpago. E não peguei. Capitão, também tem essa espada aqui, olha. Olha o sorrisinho que tem na boca dela, Capitão. Bem na ponta da espada. E eu quero ela agora! Eu quero o Lost. Foi a espada mais insana que eu já vi. Ela, Capitão, pedropa da Big Mom. Ela fica localizada na terra de chocolate. Ai, a famosa Big Mom. Eu já levei ela algumas vezes e nunca peguei a fruta. Alguém tem fruta do teleporte aqui para nos levar até lá? Lost. Não, Capitão. Pode levar agora! Eu vou ser o primeiro que irei chegar na Big Mom. Com a minha fruta do dragão na entrada. E aqui está ela. Eu vou levar ela com a minha fruta do leopardo. Como aqui é um lugar apertado, vai dar bom. Eu confio. Achei da manga no combo do 16k. A Big Mom é muito mais fácil de levar. Olha só o meu combo, pessoal. 40k de combo. O leopardo está doidão. O leopardo está doidão em busca de item raro. Eu quero aquela espada que ela está usando, hein? Toma tiro! As skills da espada dela são incríveis. Eu quero muito essa espada. Ela me acertou um combo muito poderoso. Eu não acredito que eu não consegui também! Capitão, também tem essa boss aqui, Capitão. Ela dropa esse cordão de flores, olha. Pode ser. Eu adorei ele também. Esse cordão, Capitão, ele faz a sua vida regenerar 50% mais rápido. Eu quero. Eu nem vou me empolgar tanto porque eu já levei dois bosses e não peguei nada. Leva a gente lá, por favor. Lost, por que você não está conversando com nós, português de Portugal? Ela fica na grande árvore. Lost, você está com vergonha? Não, Capitão. Por que você não fala muito? É porque é um pinguim? Cara, eu já levei esse boss uma vez. Quero muito pegar a espada da Big Mom, pessoal. Essa boss é muito mais fraca do que todas as outras bosses que nós matamos. Deixa eu dar um combo nela, vai. Já mandei ela de volta para o seu spawn. Eu acho que eu consegui! O item se chama Lei? Isso mesmo, Capitão. Eu consegui! Só que ele tampa o meu dente de tubarão cravejado de diamantes. Mas eu adorei! Agora, o meu HP, ele sobe mais rápido, Cat? Sim, Capitão. 50% mais rápido. Coisa boa, meu bom amigo. Coisa boa! Também, Capitão. Tem um boss que dropa esse arco bem aqui, olha. Que da hora! Arremessa de novo? Que da hora! Me leva até ele. Ele fica na cidade hidra. Vamos, Lostzinha. Olha ela aqui. Eu quero muito pegar o arco dela. É impressão minha? Ou ela está usando uma fruta do amor? Deixa aqui nos comentários qual desses quatro bosses que nós eliminamos você acha que é o mais poderoso. Eu queria pegar muito a espada da Big Mom. Eu não peguei. Mas pelo menos eu também não peguei a espada do outro boss. Que é bem forte. Quer ver como que esse arco aqui eu vou pegar? Eu não ganhei. Ubei maestria e não ganhei. Capitão, também tem um item, Capitão. Que eu acho que é o melhor item que pode dropar de boss aqui no C3. Que é esse capacete aqui, Capitão. Ele chama capacete de piloto. Ele aumenta 130% a sua velocidade. Anda pra me ver. Olha. Nossa! Me leve até lá agora! Fica onde? Fica na cidade do Porto. Cidade do Porto. Vamos, 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 vamos. Pra essa direção, pra quem quer saber onde ficam os bosses, acompanhem com nós. Aqui está ele. Ele nem tá usando o capacete. É um boss nível 1500. Considerado pro meu nível um boss muito fracotinho, né? Como o combo de 5k boss é um combo mais poderoso que o outro. Eu não acredito que eu também não ganhei. Pegar esses itens de boss tá me deixando muito irritado porque eu não tô pegando. Como eu queria esse capacete. Eu e a minha capibar e o gá e o meu shark boy. Vamos para a grande árvore. Eu quero pegar a minha raça humana no V4. Vamos. Agora a próxima lua já é cheia. Eu vou subir lá na grande árvore do jeito mais charmoso. Ihuuu! Dragão azul. Tô apaixonado pela fruta do dragão porque foi a minha primeira fruta. Será que eu vou ser o primeiro que vou subir? Poderia até usar a fruta do quilo, né? Pois é. Eu fui o primeiro a chegar aqui em cima. O que adianta eles terem o chapéu da velocidade e demorarem mais pra chegar? Olha, capitão. Eu vou ter que comer outra fruta. Que fruta você vai comer, Cat? Eu tava com a fruta do terremoto, capitão. Mas eu vou ter que comer uma da magma pra não poder derrotar um siabiste mais rápido. Vou me deliciar dessa fruta, capitão. Esse cat sempre comendo frutas. Até bugado ele come fruta. Agora a gente precisa esperar a próxima noite. A luz da lua cheia atravessa as nuvens. Vamos, pessoal. Eu adoro entrar aqui e escutar essa musiquinha. A musiquinha do poder. Capitão, vamos. Já ficou lua cheia. Fica bem aqui, raça humano. Quando todos vocês estiverem na frente da porta, digam um olá. Olá. 3, 2, 1. Ativem. Eu só preciso eliminar esse boss. Eu acho que eu vou matar ele só no soco mesmo, tá ligado? Pra não ficar jogando ele tão pra longe. O meu haki da visibilidade, ó. Ó. Já se me desvia dos poderes. Eu não acredito que foi só isso. Eu já consegui. Só falta o cat. Boa, meu amigo Lost. Você conseguiu muito rápido. Conseguimos. Agora só preciso seguir a luz. E a luz está aqui. Finalmente, raça V4 humano. Essa raça V4 humano eu só irei mudar quando pegar todas as engrenagens no talo. Porque não adianta eu ficar pegando as raças V4 e não pegar o máximo. Eu vou ter que pegar a primeira do meio. Engrenagem do meio, como sempre. Mas agora eu já peguei. Eu já peguei. Eu já peguei. Peguei. Agora vamos lá fora. Treinar. Vamos ver se eu posso pagar para treinar aqui. O Anciente One. Já está dizendo pra me treinar mais, pra me poder pagar. Então eu preciso ir correndo pra aproveitar essa lua cheia. Pronto, pessoal. Agora eu peço pra vocês me tirarem dos aliados. Para que eu possa treinar. Vai ser a minha primeira transformação em humano. E isso a gente nunca esquece. Minha primeira transformação em humano. Olha que doideira. Combinou demais com a minha máscara. Se eu te dar um skill, será que eu te dou o hit kill? Ainda não. Para o seu dano aumentar, eu tenho que pegar os contadores de danos. Vai ser a próxima engrenagem. Agora eu vou precisar me transformar mais quatro vezes. Para vocês vai ser rápido e para mim vai demorar um pouco. Treinei algumas vezes. Vamos ver se eu consigo pagar. Eu preciso treinar mais, eu acho. Não, eu consegui pagar. Eu consegui pagar. Vamos, pessoal. E eu tô louco pra ver que fruta spawnou no mapa. Ihuuu. Mais um trial. Aqui da visibilidade. Nunca pensei que fosse tão fácil levar o... Que boss feio é esse? Muito tranquilo. Muito de boa. Fiz a minha parte. Nossa, Lost. Como você consegue passar tão rápido? Mais uma engrenagem. Como eu queria já poder pegar a terceira engrenagem nessa lua cheia. Só que não dá tempo. Porque eu tenho que treinar muitas vezes. E agora é a opção. De eu pegar a engrenagem que eu posso dar uns dash de teleporte doidão. Ou se eu pego o contador de danos. Provavelmente esse é o de dano. E o vermelho é o flash steps. Vou pegar o de dano. Já sinto os hit kills. Falta mais duas engrenagens. Eu quero testar meu dano. Cat. Será que dá tempo de a gente fazer mais uma? Acho que não, né, Cat? Não, capitão. Agora o senhor vai ter que treinar muito. E a luz já tá descendo. Olha lá. Deixa eu me transformar. Eu quero me transformar só pra ver o meu contador de dano. Ah! Olha só. Vem um I aqui, ó. É o meu contador de dano. Agora, capitão. Quando o senhor toma dano. Ou então o senhor dá dano em alguma coisa. Esse contador vai subindo. Ele consegue chegar até 100. Aí na segunda engrenagem vai até 150. Quanto mais alto ele tá, mais dano o senhor ganha. Vamos procurar a fruta que apareceu. Pela sua experiência, Cat. Aonde ela está? Quem deixar o like no vídeo agora vai ganhar uma fruta igual a que nós encontrar. Tá onde, Cat? Capitão, eu acho que tá na terra do chocolate, capitão. Leve nós, Lost. Se não tá aqui, tá próximo daqui. Por aqui, capitão. Acho que tá lá debaixo do castelo da Big Moon. Estou chegando perto da fruta. 43 metros. 30, 20. Cadê? 9. O quê? É uma Buda! Eu não tinha mais nenhuma Buda. Porque as últimas duas Budas que eu tinha, eu dei uma pro Tetsch. Uma pra mim e pra nós matar o Lau. Ai, que legal. Conseguimos pegar uma Buda no chão. Quem deixou o like também vai encontrar uma Buda no chão. Ou vai conseguir no próximo giro... Muita alegria! Era uma Buda, capitão. Uma Buda, olha só. Você que quer fazer parte da nossa tripulação. Deixa aqui nos comentários qual é a sua fruta favorita. E também, qual é o seu nível. Não só demorou como demorasse. Temos um servidor público que direto eu tô entrando lá pra trocar ideia com vocês. Falou! No! E aí E aí E aí E aí